Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Uma região sem sinalização, a comunidade já havia alertado para o perigo. E o que era previsível aconteceu, mais um acidente em Jardim Camburi Vitória. Um gari foi atropelado. O TN ajuda a resolver o problema no seu bairro. Mostra pra gente o que acontece em Flechal 2, Tainá. Nós estamos na rua Padre Anchieta e como vocês podem observar, não há muro de proteção, o calçamento acaba na metade da rua totalmente irregular. Ela queria dinheiro fácil, foi pra São Paulo e colocou na mala cocaína avaliada em 300 mil reais. Foi presa quando desembarcou na rodoviária de Vitória. Um ônibus dentro de uma cratera, dois ônibus dentro da mesma cratera. A cena se repetiu no intervalo de uma hora. O asfalto cedeu e os dois veículos foram engolidos pelo buraco em Cariacica. Quem está devendo o cartão de crédito, levanta a mão aí. Nem te conto. Não, conta sim, quanto, quanto? 4 mil reais. É, tá difícil sair do vermelho, né? Mas você precisa começar. O TN indica o caminho e mostra que você não está só. E tem parcelamento de dívidas de IPVA e CMS. As informações já já. Seu Francisco se arrisca tentando tirar a terra que invadiu a casa condenada pela defesa civil. Eu corro o risco, é perigoso. Na verdade, temos que trabalhar, né? O imóvel que ficou cheio de lama, esgoto, entulho, depois de uma obra da prefeitura, pertence ao seu Radamés. Eu não quero identificar, eu queria que eles tirassem a terra que está ali que vai cair de novo, hein? Começam as inscrições para o ProUni. Só no Espírito Santo, o programa vai oferecer mais de 1.100 bolsas para universitários e instituições privadas. O seu celular pode te salvar. Isso mesmo. Um aplicativo ajuda a descobrir se você é alérgico a determinados medicamentos que, quando tomados, podem desencadear problemas graves. Vagas de emprego e estágio. Fique de olho nas oportunidades. A luta de uma tartaruga que recebeu o nome de Vitória. E ainda faça você mesmo. Luísa Dyer mostra o que fazer com aqueles vidros de azeitona, molho de tomate. Eles viram jarros charmosos para enfeitar a mesa, uma estante. Você não pode perder essa dica, eu não é? Pode não. Tribunal Notícias 1ª edição, nós voltamos bem rapidinho. Até já. 28 dias de transtorno para comerciantes e moradores e no último dia de obra, dois ônibus foram engolidos pelo asfalto que cedeu. Foi um susto logo cedo em Caia Sica. A obra é da Cezá. Um dos ônibus só pôde ser retirado cerca de cinco horas depois de ter caído no buraco. A cratera era tão profunda que o solo abaixo do veículo precisou ser aterrado antes. O primeiro acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã, quando este ônibus foi praticamente engolido pelo asfalto que cedeu. Uma hora depois, a cena se repetiu com outro coletivo. Seu Josimar, assim como outras pessoas que passavam na hora, ficou assustado com o que viu. Eu vi o ônibus parado aqui, aí começou a ceder devagarzinho. Aí a gente correu, não pôdei, não cair sobre a gente. As crateras se formaram sobre uma rede de esgoto que estava sendo feita pela Cezã na rua principal do bairro Bela Vista, em Caia Sica, há cerca de um mês. A finalização do serviço estava prevista para hoje, com o asfaltamento do trecho. Ontem, a empresa efetuou a compactação, nós não tínhamos problemas nenhum aqui na região e liberamos o trânsito e estava programado o asfalto para hoje. Ocorreu que nessa noite, na madrugada, houve um vazamento de água numa tubulação de 5cm de diâmetro e que acabou carreando essa água para dentro de toda a vala e causando esse transtorno no solo. O problema todo aconteceu do outro lado da rua, por onde passa um cano de abastecimento de água. De acordo com testemunhas, esse cano teria se rompido por volta de meia-noite e passou a madrugada inteira jorrando água. O resultado? Esse aí que vocês podem ver. 28 dias de trabalho, literalmente jogados no lixo. Veja a facilidade com que a máquina retira a parte do solo e a quantidade de lama que se formou por debaixo dele. Moradores colocam a culpa na qualidade do serviço realizado no local. Eu acredito que seja obra mal feita, por quê? Já tem uns dois meses que está essa perturbação aqui. Todas as crianças chegam atrasadas, todo mundo chega atrasado no serviço. Outra coisa, eles tapam a noite de manhã, eles vêm e abrem novamente. Eles tapam a noite de manhã, eles abrem novamente. A gente fica até três dias sem água. O estrago provocado pela infiltração assusta também os comerciantes, que passaram todo o período de obra no prejuízo. O medo é de que a situação se repita. Surgia bastante poeira, sujava todas as lojas. O cliente em si, ele não parava o carro dele aqui. Nós tomamos prejuízo no decorrer de um mês. Nós esperamos que agora a Cezan venha e resolva esse problema e que traga uma obra perfeita. Perfeita no Brasil, completamente difícil. Vejo que a camada de asfalto aqui é muito pequena e a compactação foi mesmo fraca e podia ser uma coisa bem melhor. Mas de acordo com o representante da Cezan, moradores e comerciantes da região podem ficar tranquilos. O trecho estará liberado para tráfego ainda hoje e a pavimentação será feita assim que possível. Vai depender do tempo. Nós vamos estar recompondo a vala, fazendo a compactação e programando a pavimentação. Um ônibus na cratera atrapalha muita gente. Dois então? Bom pessoal, a proposta era ir para São Paulo de Busão, buscar o material e trazer para Vitória. E ainda ganhar R$ 1.500,00, hein? A jovem de 22 anos topou o serviço. O tal material era droga e por causa do trabalho extra, ela pode ficar até 30 anos na cadeia. O teste no papel indica que a substância é cocaína. Três quilos da droga mais fina à qualidade foram apreendidos com esta jovem, Kelly Souza Piscigatti, de 22 anos. Nossa equipe recebeu algumas denúncias de que uma mulher estaria fazendo tráfego interestadual de drogas. Ou seja, ela pegava as drogas do estado de São Paulo e trazia para o estado do Espírito Santo. Ela foi a São Paulo de ônibus para buscar a droga. Iria receber R$ 1.500,00 pelo transporte e agora pode pegar até 30 anos de pena na prisão. Fazer o que? Pagar, né? Pode dar certo, pode dar errado. O dinheiro fez sua cabeça? Não, também. Juan Ribeiro Rosa, de 20 anos, também foi preso. Ele estava à espera de Kelly para ajudar a transportar a droga dentro do estado. Eu não sei, só fui buscar. Kelly estava em um ônibus de viagem com a droga dentro de uma mala. Os policiais seguiram o veículo desde o momento que ele entrou no estado até chegar aqui na rodoviária de Vitória. Quando a jovem desceu do ônibus e encontrou com Juan, os policiais que estavam à paisana prenderam os dois. Em seguida, na casa de Juan, em Barra Mares, Vila Velha, foram encontradas 26 buchas grandes de maconha e munições de arma de fogo. Consumo, droga, munição era minha. Tudo que estava lá na casa era meu. O irmão de Juan, Daniel, estava na casa e acabou sendo preso. Apesar de ter passagem por tráfico, ele diz que não tem nada a ver com essa história. Não guardou mais nada não, porque eu e meu outro irmão e meu pai não deixam. Falo com ele, ó, não mexeu com parada errada, já era. Como a droga não chegou ao destinatário, o tráfico teve um prejuízo de aproximadamente 300 mil reais, já que os 3 quilos iriam ser transformados em 30. Uma falta de atenção e as consequências. O motorista entrou na avenida e... Pois é, entrou na avenida principal, sem olhar e fez um estrago em Jardim Camburi. Bateu em outro carro, atingiu veículos estacionados, derrubou um poste e feriu duas pessoas. Uma delas era um gari que trabalhava no local. A frente da caminhonete ficou destruída e o poste foi arrancado. O motorista do veículo disse que o Agile entrou na avenida principal, sem observar se vinha carro ou não. Eu estava vindo na principal, entendeu? Aí veio o Agile do preto de lá, passou direto e aconteceu a batida. Com o impacto, o Agile rodou e atingiu esses dois veículos que estavam estacionados. O ajudante do motorista que estava na picape e o motorista do Agile foram atendidos pelo SAMU. Um gari que trabalhava na hora do acidente foi atingido por um dos carros e teve um corte na testa. Os moradores reclamam que a sinalização aqui no local é precária. Além de faltar faixas de pedestre, não há placas indicando de quem é a preferência. Aqui é mais de mil alunos que passam aqui constantemente e a gente vê que a única travessia de pedestre que só tem fica na porta da escola. Mas agora em volta dela, em torno dela, a sinalização de carro não tem. Tinha uma placa de pare, tiraram, botaram o parque da fazendinha. Quer dizer, existe um problema sério de sinalização dentro de jardim que eu brinhei nessa área aqui. Olha, não temos os nomes dos feridos para saber o estado de saúde. Sobre a sinalização no local, a prefeitura disse que uma equipe já verificou os problemas e vai resolvê-los. Ter limite no cartão de crédito é um desastre. Uma compra aqui, outra ali e quando vê a fatura, toma um susto. Meu Deus! Nossa, o problema é que muita gente só paga o mínimo do cartão de crédito. E nem imagina que a taxa de juros aumentou e muito. É a maior dos últimos 16 anos. Você já se enrolou alguma vez com cartão de crédito? Seja sincero, hein? Uma vez só, mas passei a tomar cuidado, né? Passei a tomar muito cuidado. Agora não enrolo mais não. Está enrolada com cartão de crédito? Muito. Nem te conto. Não, conta sim. Quanto, quanto? 4 mil reais. Nunca comprei cartão de crédito. Dei o negócio fiado. Fico comprando dinheiro. Cartão chama você ir para a rua gastar. Chama você para ir para o shopping. Você até pode passar o cartão. Passa o cartão ali. Ah, passei o cartão, chega no mês, a fatura você paga o mínimo. E aí? Só vai a dívida vira uma bola de neve. Falou tudo, meu amigo. Essa não é uma hora muito boa para acumular dívidas, não. É porque o juro rotativo do cartão subiu de 12,14% ao mês em abril para 12,34% em maio. Parece pouco, né? Mas não é, não. No ano, esse número chega a 304,03%. É a maior taxa desde março de 1999. O sistema financeiro, ele vende de quê? Vender dinheiro e produtos financeiros. Ele faz essa oferta de produtos que ele está vendendo e cobra o preço que ele acha que tem que cobrar conforme a margem de lucro que ele quer ter e ponto e acabou. Como o dinheiro no Brasil é caro, qualquer produto financeiro nosso é muito caro. E se acumular, então, aí é o salve-se quem puder. Isso porque o custo para refinanciar a dívida do cartão de crédito é lá nas alturas. É por isso que a gente tem que se controlar um pouquinho. Comprar aquilo que precisa e, o mais importante, aquilo que a gente pode pagar. Eu acho que deve comprar o que precisa quando tem os recursos necessários. Ah, mas isso é ruim, então eu vou ficar sem comprar nada? Se não quiser ficar endividado e, principalmente, inadimplente, os gastos têm que estar dentro dos orçamentos. Para não ser atropelado pela bola de neve, né? Se ficar muito endividado, ele acaba também muito limitado do consumo, porque uma vez que a linha de crédito dele acabou, já era. Viu só? Será que vale a pena se endividar? Fiquei três anos trabalhando só para pagar dívida. Aí, aprendi uma coisa. Fechei conta corrente, fechei tudo. Acabei com tudo. Fiquei com cartão de crédito, aí eu uso. Aprendi a usar ele agora. Cancelei tudo. Nem mais saber de cartão de crédito. De jeito nenhum. Tudo à vista. É isso aí. E quem está com impostos atrasados já pode negociar dívidas do IPVA e CMS. O Estado abriu parcelamento para que as pessoas possam quitar o débito. É preciso fazer a adesão até setembro, viu? E quanto mais cedo, maiores os descontos. É possível parcelar dívida em até 120 parcelas mensais, com redução de até 95% das multas. À vista, o desconto pode ser de 100%. Quem tiver interesse deve procurar a Receita Estadual na sua cidade. Chance para quem está começando. O TN divulga agora algumas vagas de estágio. Tem oportunidades para técnico de informática, alunos de marketing, direito, geologia, ciências contábeis e arquitetura. A dica é dar uma olhadinha no site www.cee-es.org.br Vocês se lembram, o fotógrafo que teve o carro roubado em Fundão contou detalhes sobre o momento do crime e pediu ajuda para recuperar o veículo. Os bandidos foram flagrados pelas câmeras do pedágio na rodovia. O carro da vítima estava estacionado na praça de Fundão quando a picape com os criminosos chega. Este rapaz de camisa listrada foi quem abordou a vítima. No relato do fotógrafo, o homem foi educado e sabia o que estava fazendo. Ele chegou de uma forma bem tranquila, bem serena, mostrando claramente que realmente era um profissional. Então ele chegou, disse, sentou do meu lado e falou assim, isso é um assalto, esse fuzil é seu, né? Então deixa a chave em cima do banco, pega seus filhos e sai caminhando. Já com a chave, os bandidos vão embora com o veículo. A vítima ainda tentou chamar ajuda de quem passava na rua. Os filhos estão logo atrás dele. O dono do carro roubado conseguiu uma imagem do criminoso que dirigia a picape quando passava por um pedágio na BR-101. Em seguida, o homem que fez a abordagem aparece tentando esconder o rosto com um capuz. Na filmagem nós conseguimos pegar e registrar o rosto desse rapaz, que estava num carro também roubado. Parece um carro de aracruz, uma picape, estrada, cabine estendida, alguma coisa assim. Dele a gente tem a foto bem clara, mas do outro também vocês podem ver que a imagem é bem clara também. Então certamente é uma questão de tempo. O fotógrafo pede ajuda para quem puder dar alguma informação e revela que se sente impotente com tal insegurança. Triste saber que hoje o bandido está na rua mostrando a cara e um cidadão de bem está atrás das grades, dentro de casa, tapando a cara. Esse é o sentimento de todos nós. Quem tiver informações sobre o caso, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Agora, pessoal, vamos ao bairro São Torquato, em Vila Velha, porque a gente quer mostrar para vocês como está o imóvel do seu Radamés. Ele está passando muita raiva, viu? E a gente não tira razão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vários cômodos do predinho dele foram invadidos por terra, pedra e até esgoto. Para vocês terem uma ideia, o local foi condenado. Tudo isso depois de uma obra da Prefeitura. Lama, pedra, lixo e esgoto estão por toda parte no prédio de Radamés. Segundo laudos da Prefeitura de Vila Velha e da Defesa Civil, datados de 2014, o imóvel apresenta riscos e pode ceder por conta do acúmulo de terra. O prédio fica no bairro São Torquato. Os problemas no prédio começaram há mais ou menos cinco anos, depois que a Prefeitura de Vila Velha construiu esta rua e este muro de arrimo. Na época, Radamés fotografou os homens da Prefeitura trabalhando, mas nem imaginava o tamanho do prejuízo que estava por vir. Choveu e a terra desceu e ocupou três cômodos, destruiu a laje, três cômodos conforme o filmagem que você fez. As obras da Prefeitura foram feitas na Rua de Cima, que pertence ao bairro Cobir de Baixo. Na ocasião, os canos de esgoto da obra foram colocados no terreno de Radamés. Jogaram o esgoto no quintal, que passa até hoje na lateral do prédio, cheio de rato e dengue. Quem está ajudando a tirar a terra aqui de dentro do imóvel é o Sr. Francisco. Sr. Francisco, chega para cá, sai um pouquinho do escuro aí. Tudo bem com o Sr.? Agora, eu vou te perguntar, o Sr. não tem medo não? Aqui a Defesa Civil já condenou esse imóvel, o Sr. não tem medo de estar aqui embaixo, tirando essa terra? Olha, é como se diz, aqui é um trabalho no caso. Medo a gente tem, que a gente não está seguro, não é isso? Então, como se diz, é que eu corro o maior risco, é perigoso. Na verdade, temos que trabalhar, não é isso? Ele até procurou a Prefeitura, mas nada foi feito. E para piorar, foi notificado por jogar terra na rua. Eu só queria, eu não quero indenização, eu queria que eles tirassem a terra que está ali, que vai cair de novo, hein? Vai descer e o lixo que está no quintal e o esgoto, eles dão a dignidade, o esgoto que eles jogaram. Ô, Sr. Francisco, sai daí, está super perigoso, né, Torino? Parece uma caverna onde ele está, né? Nossa, e você também, né, Felipe, está doido? Agora vamos ver, Torino, o que a Prefeitura disse sobre o assunto. Adivinhem, disse que é um desmoronamento que aconteceu em um dia de chuva, mas não há relação com a manutenção feita por ela. Afirmou também que engenheiros já estiveram no local diversas vezes e que há um projeto para a contenção de encostas sendo analisado. Já a limpeza e retirada de terra deve ser feito pelo proprietário do imóvel, pois é uma área particular. Botar terra lá, tudo bem, agora para tirar ele, né? A Prefeitura informa que está estudando todas as medidas para evitar novos deslizamentos de terra no local. Pois é, a nota é linda, né? É bonita, né? Mas para falar a verdade, eu achei super contraditória essa resposta. Feia. E normalmente a gente viu aí, né, que é impressionante tudo que nós vimos na reportagem. E a situação do Sr. Radamés também. Nós vamos acompanhar. Com certeza, viu? Agora, pessoal, quem é alérgico a medicamentos geralmente carrega uma lista enorme de remédios que não pode tomar de jeito nenhum. E se eu disser que agora essa lista pode ser substituída por um toque na tela do celular? É um aplicativo que mostra na hora se o medicamento vai te fazer mal. O aplicativo é bem simples e também fácil de usar. Primeiro você cadastra as substâncias que você tem alergia. Depois pesquisa o nome do medicamento que precisa tomar. Se a substância estiver na fórmula, aparece essa tarja vermelha, dizendo que você não deve tomar o remédio. Se tiver uma substância parecida na fórmula, então aparece esse aviso amarelo. Ele orienta que você consulte o seu médico antes de tomar o medicamento. Agora, se não tiver nenhuma substância parecida, você recebe esse aviso verde. Ele diz que você pode tomar o remédio sem medo. Nós vamos substituir essa lista inteira por um toque na tela e o paciente que cadastrou já as suas alergias vai ter ali todas as respostas que ele precisa com relação aos medicamentos, que ele pode e não pode tomar. O aplicativo se chama Alergia a Medicamentos. Foi desenvolvido por um médico e pode ser encontrado de graça na internet. Mas por enquanto só está disponível para iPhone. A pessoa não precisa nem ter conhecimento médico para usar o aplicativo. É bom lembrar que todo dia a indústria produz alguma coisa nova. Ele vai dar uma resposta de ausência de informação. Aí você tem que consultar o seu médico. Estima-se que mais de 16 milhões de pessoas em todo o Brasil tenham alergia a algum tipo de medicamento. O perigo nesses casos são as reações depois que se toma o remédio. Geralmente a pessoa sente queda de pressão e também o coração batendo mais rápido. Leidiane sabe bem como é se sentir assim. Teve uma gripe há pouco tempo e tomou o medicamento por conta própria. Ela não sabia que tinha alergia a um dos componentes da fórmula. E em alguns minutos começou a sentir as reações. Fico com o corpo mole, dá aquela sensação de pressão que cai. E logo após começa a empolar. Aí vem coceira, a pele vai começando a ficar agitada, vai coçando. Aí eu já sei que estou morrendo. Tenho que parar de tomar aquilo ali. Depois do susto, a maquiadora evita tomar remédio. Mas quando precisa, só toma aqueles que ela já conhece. Ela ficou empolgada com o aplicativo. Nossa, maravilha. Já quer isso aí pra mim já. Lembrando então que o nome do aplicativo é Alergia a Medicamentos. Por enquanto só está disponível para iPhone. Sentiu o friozinho hoje? Que tempo crazy, né? Tempo maluco, né pessoal? O inverno começa no próximo dia 21. Mas será que a estação mais fria do ano já deu o ar da graça? É o que vamos ver com Carol Fernandes. Fala, Carol. Céu nublado, tempo escuro, ventania. O inverno só começa oficialmente no sábado. Mas não é que o dia amanheceu já com aquela cara de quero ficar na cama? Quem olhou para o céu antes de sair de casa, teve tempo de se precaver, ao menos com o casaquinho. O tempo mudou de repente, mas tem que trabalhar, não tem jeito. Tem jeito de levar um casaquinho de quebra aí para ver se não passa o frio. Melhore, né? Vamos esperar aí que o sol volte de novo, né? Eu não gosto de trabalhar com o frio, não gosto de trabalhar com o sol. Tia-se aí saiu na pressa. E já sabe que até o fim do dia vai passar aperto na rua com essa camiseta. Não estava preparado para sair de casa mesmo. Saí cedo, nem reparei não. É, parece que o inverno resolveu dar o ar da graça com antecedência. Hoje o céu permanece encoberto e pode chover a qualquer hora do dia em todo o estado. Agora, a sorte mesmo foi a desse estudante, que recebeu de uma amiga a previsão do tempo de hoje. Isso é que é amizade, viu? Ontem à noite, ela mandou uma mensagem no grupo avisando que ia ter frio hoje e provavelmente ia chover. Aí eu que estudo em Cariacica e moro em Serra, tenho que evitar. E o inverno mesmo começa no próximo domingo agora, viu? Mais um bom trabalho do Eudes com o faro certeiro do cão. Dois traficantes foram para a cadeia. O cachorro sentiu cheiro de maconha dentro de uma residência, onde estavam os dois suspeitos. Eles agiam na região de Cobir de Baixo, em Vila Velha. As duas pistolas calibre .380 e a maconha foram encontradas graças ao trabalho do Eudes, que faz parte da companhia de cães do Batalhão de Missões Especiais. Jefferson Salles de Souza, de 32 anos, e Adriano Vieira de Paula, de 30, acabaram presos durante um trabalho de patrulha no bairro Cobir de Baixo, em Vila Velha. Ao avistar a viatura, um dos suspeitos fugiu para dentro de uma residência. Durante as buscas do local, com o auxílio do cão farejador, os militares conseguiram encontrar a maconha e as duas pistolas. Dificilmente nós haveríamos logrado êxito nas nossas ações. Os cães são utilizados porque eles têm um faro muito apurado. E hoje o cão pôde localizar essa quantidade de droga que foi encontrada e também a arma dentro dessa residência. Adriano e Jefferson já têm passagem pelos crimes de porte legal de arma de fogo e roubo. Os dois, segundo a polícia, têm envolvimento com o tráfico de drogas na região. São pessoas conhecidas ali da região por movimentar drogas, tráfico de drogas. E ao serem abordados, verificamos que já tem passagem por roubo e posse de armas, passagens anteriores a essa de hoje. Começam hoje as inscrições para o ProUni, o Programa Federal Universidade para Todos. Vai oferecer aqui no Espírito Santo mais de 1.100 bolsas para universitários em instituições privadas. Os candidatos precisam ter feito pelo menos 450 pontos no Enem no ano passado, viu? Para a Bolsa Integral, é preciso também ter renda familiar mensal de até um salário mínimo por pessoa. Informações e inscrições no site. Anote aí, tá? ProUniPortal.mec.gov.br Olá, amigos do TN. A dica de hoje é do jeito que a gente gosta. Barato e fica uma gracinha na sua casa. Hoje eu vou mostrar como aproveitar os potes de azeitona, panito na decoração da sua casa. Esses dois aqui, ó, foram dois modelinhos que eu fiz. E você vai aprender agora. A primeira técnica é muito simples. A gente vai usar esse potinho para poder fazer um porta-vela. Fica uma gracinha. Então eu vou usar esse daqui. E, ó, vou jogar areia. Pra decorar, eu vou usar a corda de sisal. E vou dar um nó. Agora é só colocar a vela. O segundo jeito é pintando o vidro. E como a gente vai fazer isso? Usando esmalte. E vou jogar aqui dentro. Sem dó. Esse vidro aqui eu usei a mesma técnica, só que eu já deixei pronto pra gente não perder muito tempo. E pra decorar, também vou usar a corda de sisal. Só que nesse eu resolvi fazer um jarrinho de flores. E se você quiser dar uma incrementada, aí você pega uma cartolina, faz um desenho. Recorta. Passa a cola branca e cola no vidro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando que essas foram apenas duas formas que eu mostrei. Mas dá pra você usar a sua criatividade e usar os potes da melhor forma possível. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem eu te espero com novas dicas. Até lá. Super legal, né? Que maneiro. Pois é, porque você pode misturar aqueles esmaltes velhos que a gente nunca usa. Adorei. A gente fica guardando aqueles vidros, sabe? Ai, querido, eu tenho tantos esmaltes velhos lá em casa. Vou usar todos. Pessoal, a gente sabe que, infelizmente, muitas tartarugas morrem afogadas presas em redes de pesca ilegais. Desta vez, o salvamento chegou na hora certa. Veja a luta da tartaruga, que recebeu o nome de Vitória. Foi em uma ação de coleta de lixo na Ilha das Cabras, em Vitória, que a tartaruga verde foi achada. Estava enroscada em uma rede de pesca ilegal. Rapidamente, ela recebeu os primeiros socorros. A água saiu dos pulmões e ela foi reanimada. Por causa do local onde foi encontrada e pela Vitória contra a Morte, ela está sendo chamada de tartaruga Vitória. Agora, se recupera na sede do Projeto Tamar e será libertada durante o Festival Ambiental O Canal. No próximo sábado, às 11 horas da manhã, na Praça do Papa. A pequena Larissa, de 3 aninhos, está doida para voltar para a escolinha. Mas enquanto a alergia não melhorar, não tem jeito. E olha, é difícil ficar boa morando na rua onde ela vive em Cariacica, cheia de poeira. Isso sem falar na dificuldade que é andar por lá. Quem sobe ou desce pela rua Imaculada Conceição, em Flechal 2, Cariacica, tem muito trabalho. É preciso andar bem devagar e caminhar com atenção para não cair. É difícil, porque eu quase não desço aqui, porque eu não aguento, porque eu já sofro das pernas. Ainda além de a rua ruim, escorrega, essas pedrinhas que tem, quando chove piora mais, aí eu não saio de casa. Caminhar não é o único desafio. Conviver com a poeira provocada pela falta de calçamento afeta a saúde dos moradores. Larissa, de 3 anos, tem sofrido com a alergia. Ela está cheia de alergia no pescoço, só por causa da poeira. Aí quando desce carro, essas coisas assim, ela tem asma também, aí prejudica também a asma, né? Ela não é aceita na escola, né? Não aceita, porque ela está cheia de alergia. Aí só pode ir quando não está assim. É difícil. O problema não está só na rua Imaculada. Nós estamos na rua Padre Anchieta e como vocês podem observar, não há muro de proteção. O calçamento acaba na metade da rua, totalmente irregular. Um problema que, segundo a população, já acontece há 18 anos, não é isso? Há 18 anos que a gente está pedindo, a gente vai, implora a pessoa para poder ver, porque já caiu dois carros, um carro de caminhão, um caminhão de mudança que caiu nesse buraco, uma Kombi com duas crianças. Graças a Deus não aconteceu nada grave, mas poderia ter acontecido, como ali você viu a casa de baixo, né? Mora gente ali. Tá certo. Por nota, né? A Prefeitura enviou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura vai vir aqui até o bairro Flechal 2, nestas ruas, para avaliar as condições e saber se, de fato, o que vai ser feito. Será que a população acredita mesmo, vem cá, amiga, que isso vai ser resolvido? Eu acredito que não, que ninguém acredita não, porque realmente isso aqui é muito tempo, tem essa bagunça toda aí. Ninguém resolve nada, né? E não é só fazer visitinha, não, né? Não, é vir fazer o serviço, aí nós queremos ver. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa de bom aí para nós. O Tribuna Notícias vai ficar de olho, nós vamos aguardar e esperar mesmo uma resposta da Prefeitura. Isso aí, Tainá, vamos sim ficar de olho. E a gente pede aos moradores que liguem para a nossa produção, caso o pessoal da Prefeitura não apareça por aí. Não deixe de ler no Jornal da Tribuna desta terça-feira, 16 de junho. Polícias federal e rodoviária vão ter vagas com salários de até 17 mil reais. A foto principal, rede social de graça no celular para 729 mil. Professores em guerra contra oito tipos de humilhação. Governo federal diz que se mudar cálculo vai faltar dinheiro para aposentadorias. CPI pede fim de contratos de estacionamentos rotativos. E não deixe de ler também nesta edição de Tribuna. No AT2, craques do humor agora querem fazer chorar. Flamengo prepara a estreia de shake contra o galo. E ainda, advogado sai de férias e morre afogado. Polícia pede ajuda da população para colocar um estuprador na cadeia, por favor. O retrato falado do suspeito foi divulgado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O homem é acusado de estupro de vulnerável na Serra. O delegado Lourenço Pasolini disse que no dia 30 de abril, ele rendeu uma vítima e a colocou no carro para cometer o crime. Se você conheceu o suspeito, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Não precisa se identificar. Cagueta mesmo. A seguir, morre o médico ortopedista que sofreu um acidente durante uma competição de bicicleta. A gente volta com ofertas de emprego para vocês, amigos. E para trabalhar em clínica de estética. É isso mesmo, vai ficar tudo bonitão, né? Agora, meio-dia e 33, até já, né? Morre o médico ortopedista que sofreu um acidente durante uma competição de bicicleta pessoal. Cristiano Onofre de Souza, de 39 anos, foi fechado por outro ciclista. Perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça no chão. Ele participava do desafio São José de Anchieta, no trecho que liga Vitória a Anchieta, no sul do estado. Eram os últimos 500 metros da prova. A velocidade da bicicleta estava em torno de 45 km por hora. E o médico usava todo o equipamento de segurança necessário, inclusive o capacete. O corpo do médico será velado agora à tarde no cemitério Parque da Paz, na Serra. O enterro, segundo a família, acontece amanhã. Triste, né? Muito. Plantação de maconha no interior do estado. A polícia encontrou quase 100 pés da droga em Alto Farol, Mimoso do Sul. A polícia ambiental apurava uma denúncia de desmatamento. Com a ajuda do grupamento de apoio operacional, encontrou a plantação, além de mudas, fios, explosivos e pólvora. Dentro de um carro, no local, estavam 10 mil reais em dinheiro. Chances de emprego numa clínica de estética para recepcionista e consultora. Mande o seu currículo para esvitória.onodera.com.br Excelente tarde para você e até amanhã. Fiquem agora com... Ronda Geral. Vem aí, Débora Moraes e seu biquíni. Nos falamos amanhã. Fiquem em paz. Tchau. 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 Tchau.